Estamos aqui, senhoras e senhores, quinto, sexto, hum, quinto episódio, quinto episódio de Horizon Forbidden West, é isso mesmo, chat, porra, mano, tentamos lutar agora, principalmente com esse gânico, não rolou, não rolou, não rolou, não rolou, não rolou, quer voltar pra nossa turma e a principal, então eu quero liberar mais algumas coisas do game, mas no geral eu preciso, eu acho que vou liberar mais armas, bastante armas, tô bem no jogo, tô bem, a gente tá, a gente tá bem grindado, assim, na real eu acho que se eu focar 100% na campanha agora, eu iria até zerar, entendeu? Eu acho que dá pra ir até zerar aqueles decorretes que a gente tem, enfim, vamos que vamos, gole que gole, dale que dale, sim, a gente tá aí em live, né, então eu estou ao vivo agora, Tô gravando esse podcast aqui no YouTube em live, no caso da terceira delas live, não deixe de ver, mas também vai sair no canal de lives e agora o podcast com foco nas missões principais também sai no YouTube, né, tá fazendo tudo bem volado, é, é isso, se você quiser ver... Se você quiser ver grind, farm, etc, cola na Twitch que tá rolando, tá bom? Não vai ser fácil procurá-lo com guerreiros Tenecvi por toda parte. Tenecvi, esse aqui é amigo, esse aqui são arouros, são amigos. As tropas da regala podem parecer fortes agora, mas... As máquinas dela aniquilaram meu esquadrão. Não se esqueça das visões. Os antigos não escolheram sua luta, mas se mantiveram firmes. E não fraquejaram. Faremos igual. Aumentei a voz e abaixei o som do jogo, desculpa, guys. Sangue dos dez. Você veio até nós. Sangue dos dez? Você sabe quem sou? A guerreira com cabelos como fogo que conseguiu derrotar o campeão da regala em Ocásia. Eu sei. Nós a conhecemos. Eu sou o Deca, capelã do clã do Bastil. Veio conversar com o chefe Recaro? Não é isso. Tem algo que eu preciso daqui. O chefe providenciará o que quiser. Venha. Essa é uma das visões que você estava falando? Sim. Os registros dos dez. Posso te mostrar, se quiser. No caminho até o chefe. Vambora. Tá certo. Vamos ver o chefe Recaro. Ele está na sala do trono, no outro extremo do bosque. Venha. Seja recebida entre os registros dos dez. Caralho, qual foi? Tem uns soldados armados aqui, ó. Ó. Tá incompleto. Com erros. Ó. Tem uns soldados, mano. Armados e tal. Caralho. A R-15. Pra derrubar os dinossauros. Vai no low-low-low. As máquinas, né? Dinossauro não. Eu vou ser cancelado pela comunidade de Horizon. Tanto que eu chamo as máquinas de dinossauro, velho. É foda, é foda, é foda, é foda. Os dez foram soldados dedicados. Trabalhavam juntos como um esquadrão e partilhavam os deveres. E quando chegava a hora da batalha, alçavam o voo e se lançavam rumo à glória. Todos os Tenere buscam seguir o exemplo deles. Caralho, peraí. Antes do chefe, era uma das poucas coisas que os clãs tinham... Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Os Tenere se construíram acima de um museu de guerra. Mano. Durante a guerra deles, os Dezes calavam pedras nuas, encarando a neve e o vento cortantes. Protegiam os seus a todo custo. Faz parecer que eram invencíveis. Não eram. Mas as visões ilustram a coragem e a força deles. Algo que nossos soldados aspiram ter. O clã do céu tem uma profunda admiração por esta. O lar deles fica nas montanhas, a noroeste daqui. Nossa, mas parece um pescoção ali, né? Mas não era, não. Soldados. Do que esta se trata? Os Dezes travaram uma guerra no calor do deserto. Uma terra greste que tornava a sobrevivência improvável. Apesar de tudo, eles triunfaram. E é o que o clã do deserto faz. Você deve ter passado pelo território dele a caminho daqui. Sim. Eles soam um pouco... extremos. Eles considerariam isso um elogio. Mano. Mano, que... Isso parece até um pouco de sacanagem do game, né? Mas é tipo assim, como eles não fazem ideia do que aconteceu. Eles tem esses projetores, não sei o que. E as tribos, não, mas mano, os caras eram brabos, tiozão. Ou os malucos lutaram no deserto. Mano, eram uns milicos, tá ligado? E aí, tipo, não, os Dezes. Os Dezes aí, tipo, devia ser um bom esquadrão, mano. E é um museu militar, mano. Não é nada mais do que um museu militar contando a história do bagulho. E, mano, a galera, tipo, porra, construiu uma porrada de lenda em cima desses hologramas, tá ligado? Ei, mano. Caraca, como assim, velho? Que viagem, né, mano? Tipo, é da hora, né? É da hora pra caralho. Deixa ele estar lá dentro. Está pronta pra vê-lo? Estou pronta pra ver o chefe. Vamos lá. Ótimo. Venha. Chefe, pra mim tá baixo o volume do jogo, tá? É, é uma propaganda militar totalmente aleatória e virou alicerce da cultura dos caras. É isso. Para ter marketing pra alistamento. É isso, mano. Só que, porra, aí tu é de uma tribo. Ah, tá lá. Ó, ó um jato, ó um jato. O trono fica embaixo de um jato. Ai, mano, que fita. Ih, achou. Caralho, o foco é muito a pena. Vejo você em breve, forasteira. A salvadora de Meridiana. Fui informado que você barrou as forças da regala fora de Ocásia. E derrotou o campeão dela, Gruda. Só pica, né, irmão? Impressionante. Também falei com o Fachave. Disse que é um grande guerreiro. E muito honrado. Ele foi uma de muitas perdas dolorosas. Não será fácil superar o massacre dos delegados. Mas se você veio para oferecer serviço, seria de grande ajuda. Não vim aqui pra lutar por vocês. Eu preciso de algo que está lá embaixo. Algo que vai salvar muitas vidas até a sua. Não é algo que se possa ver. Eu já ouvi. Você me deu o seu preço. Agora vou te dar o meu. Com meus delegados mortos, preciso da sua lança. Ih. Caralho, que haja. Ajude-me a derrotar meus inimigos e te darei acesso à câmara lá embaixo. Eu não tenho um preço. Não sou uma mercenária. Eu vim salvar vidas. Mais do que se pode contar. Conto os corpos mortos dos delegados. Centenas de Tenek, cujas vidas dependem de mim. Eu vou lutar por eles. Vou matar todos que ameaçarem a paz. E você também vai. Se quiser que eu abra a porta da câmara lá embaixo. Ok. Então por essa lógica, o que me impede de te matar agora? E pegar o que eu preciso pra salvar as pessoas? Mano. Pode tentar. Talvez até consiga. De todo jeito, deve lutar. Meu jeito pode conter a regala e o massacre que ela deseja. Mano. Tá. O que você quer? Quero mais delegados pra manter a tribo unida. Esses guerreiros só são promovidos com uma prova de combate chamada Kourut. Eu já chamei os clãs para a competição. Mas como a regala quer me sabotar, na certa vai nos atacar. Vai querer me matar com todos os clãs assistindo. Então quer que eu seja sua guarda-costas? Não. Que defenda o Kourut. Kourut. Mas tem mais. Contando que regala vai atacar, um clã se recusou a enviar os desafiantes deles. Você tem que ir ao norte e forçar Tecote, comandante do clã do céu, a enviar seus melhores. Forçá-lo a se submeter. Faça o que for preciso. Não tenho como realizar o Kourut só com dois dos três clãs. O delegado Kotalo vai te ajudar. Ele foi mutilado em Ocasia, mas ainda tem como ser útil. Eu mandei ele para o vilarejo de Alta Rocha ao norte. Procure lá, que ele te guiará até a fortaleza do clã do céu. Se tiver questões sobre a sua missão, a hora é agora. Ah, tá suave, amigão. Já entendi tudo. Vambora, vambora, vambora. Eu vou partir para o norte para lidar com o Tecote. Mas é bom não esquecer nosso acordo. Receberá o que foi permitido, cumprindo a missão. Fale com a Deca quando sair. Ela vai te armar para a estrada adiante. Mano, a arte do E-Carro é insana. É muito bonito. Ai, mano, mas agora essa aqui foi muito boa, mano. Moleque, se tivesse um filme do Wolverine nesse museu, se fosse o museu do Wolverine. Esses caras, não, veja bem. Alexa, pode parar. Tá doidaço, velho. Se tivesse um filme do Wolverine aí, tipo, esses caras iam falar, não, porque os deuses tinham garras nas mãos, tá ligado? Os do Homem-Aranha. Não, porque os deuses. Dá pra pegar do depósito depois. O chefe disse que é pra falar com a Deca. Ah, pode parar. Qual foi a Deca? É, Carol disse que você tem algo pra mim? Uma arma pra ajudar na missão. Oi-a! Vai precisar na longa jornada a Alta Rocha. Muitas máquinas vagam pelo caminho. E os nossos batedores viram rebeldes da regala na área. Máquinas e rebeldes. Nada que seja novo pra mim. De fato. Siga o norte para as montanhas. Suba pela encosta até suas pernas arderem e o ar frio entalar nos pulmões. Então saberá que está no domínio do clã do céu. Deve lutar com os dez, Eloy. Fechou. Arco de precisão são armas poderosas de longo alcance e alta precisão. Possuem menor precisão quando disparados em movimento. Não é possível mirar com eles enquanto desliza. Lembre-se, use flechas elementares pra detonar cilindros do mesmo tipo elemental. Pô, que da hora. Na verdade, eu só vou precisar realmente gerir meu inventário, né? Acabei de ganhar esse arco de precisão aqui. E vou tentar equipar ele, mas, mano, eu vou ter que tirar alguma coisa, né? Pô, e aí vai ser bem difícil. Ele tem... Ele tem lacerante. Nossa, 265 de dano lacerante. Caraca, é muito forte, mano. Bom, vamos lá, então. Eu preciso, na verdade, pensar onde que eu vou encaixar esse arco. Cara, então. Pô, na real... Eu acho que eu até sei. Qual que é meu arco básico? Puta, meu arco básico vai sair, mano. Pior que é muito difícil imaginar que eu vou jogar sem um arco, né? Ah, eu não tô usando a manopla. Não tô, não tô, mano. É, não tô. Eu vou tirar a manopla, mano, porque eu não tô usando ela mesmo. Esse arquinho aqui é embaçadíssimo, mano. Flechas lacerantes de precisão estão disponíveis para um de seus arcos de precisão. As flechas poderosas causam bastante dano de laceração. Entendi. Caralho, eu acho que é o meu presabrava que fica soltando essas coisas por aí. Eu deixo ele... É, ele fica caçando... Olha, que legal, mano. Ó, é ele mesmo, ó. Vocês viram que maneiro? Eu não tava entendendo. É ele, mano. Ele fica, tipo, cavando pelo chão procurando coisas. Da hora, mano. Esse jogo é muito bom, mas você tá maluco. Eita, caralho. Aí, fodeu, hein. Nossa, vou ter que ir no meio da neblina mesmo? Parece que sim, mano. Eu tô de presabrava. Vambora. Encontro o Potalo em alta rocha. Caralho, velho. Por isso que eles ficam cavando o chão. Eles ficam procurando peças e tal, né? Ele tem a programação dele. Ele tá convertido pra me servir, mas ele ainda tem uma função definida, né? Pô, muito fica. Tá maluco. Pô, aí. Se eu arrumar certinho o meu combo, mano, minha build, eu acho que eu consigo lacerar as peças de um bicho muito rápido com esse arco. Nossa, muito rápido. Deixa o cenário, mano. Bizarramente novo, a princesa. Esqueceu de pegar a fogueira. Então, é só de eu passar perto, elas liberam, né? Eu descobri isso. Eu descobri que eu não preciso salvar, né? Eu posso só, tipo, se eu ver a fogueira, eu passo perto dela. Vou fazer uma fogueira ali agora, ó. Ó, já liberou. Desculpa, pessoal. Sem querer, hein? Ó, já liberou. Já fogueira. Consegue domar os que voa também? Eu tô doido pra domar um bicho que voa, mano. Ao que tudo indica, sim, viu? Ao que tudo indica, sim. Nossa, o jogo bonito. Ah, mano, sério. A variação de biomas nesse jogo é muito rica, mano. É muito rica, mano. Os caras elevaram muito nível nesse game, mano. Nossa, os caras vieram muito pra ganhar o Game of the Year esse ano. Muito foda, muito foda. Tá mal. Eu não acho só que é questão do gráfico, sabe? Tem muitos... Tem muitos pixels e cores bonitas. Beleza. Mas vai um pouco além disso, tá ligado? Ah, a arte do... Olha, mano. Olha quando vira o bioma. Parece que a cor do ar muda, tá ligado? Tipo assim, parece que tá frio, não parece? Pô, isso é muito da hora, mano. Tá maluco. Tá maluco. É isso. É o The Ring que tá aí, né? Será que o Ryzen vai ser novamente ofuscado com outros robos absurdos? Talvez, mano. Talvez. Vai ser muito triste, vai. Porque o jogo é muito rica. Muito rica. Nossa senhora. Nem mais um passo. Os Kinect não toleram forasteiros nas terras dos clãs. Recebi um salvoconduto do delegado Fashave. Eu não quero brigar. Cabelos de sangue. Essa é a guerreira que venceu Gruda da traidora Regala. Não nos cabe tirar sua vida. Você pode entrar, mas tenha respeito. Estamos de olho. Vou lembrar disso. Aqui deve ser alta rocha. Sabe um bagulho... Tá machucado, meu bichinho. Mas posso explorar a área primeiro. Sabe um bagulho que é muito pica na arte do jogo? Foi o Walship que comentou esses dias e aqui na live. E, mano, é verdade. As feições humanas são seres humanos, tá ligado? Não é personagem genérico. Tipo, mano, parece que são... Ele falou assim também. São pessoas que parece que a gente pode estar andando na rua e encontrar essas pessoas. Saca? Isso é muito da hora, mano. Isso é muito da hora, mano. Você tá maluco. É muito da hora. Pô, então eu vou pegar sua info depois, bebê. A princípio eu vou vir aqui fazer a minha missão. Isso, não é uns bonecos aleatórios. É o Tecote. É o Tecote. É o Tecote. Caminho Baluarte, você ainda está... Ah, vambora. Se tem mais informação, vambora. Então, qual o plano? O Baluarte fica sudoeste daqui. Não é novidade que a gente vai esbarrar com os soldados da Regala no caminho. A gente vai ter que lutar com eles ou então tentar passar as escondidas. Os dois são difíceis. Sempre é. Vamos acabar logo com isso. Bora. Aqui. Agora a neve acabou. Como você convenceria o Tecote a enviar desafiantes? Eu não. Qual é? Os Tenekth respeitam a lâmina e a força do guerreiro que a impunha. De que adianta não ter essas coisas? Bom, sorte que nós dois somos bons de luta, mas espero que não seja necessário. Então esse vale inteiro é território do Clã do Céu? Sim. O Clã protege esse lugar há gerações. Contra quem? Os outros clãs Tenekth. Até os Karche, no passado. Se quer uma aula de história, fale com os Capelões. Após deixar o Roste... Rebeldes da frente... Como você sabia que eu aceitaria ajudar o Recalos? Esbola eles... Ou sai de fininho. Eu vou atrás. Aí são os rebeldes. Preciso de um descanso de um rango. Nas ruídas também cairiam bem. Mostra aí um escudo do primeiro. Anda logo. 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 O Espírito da Batalha. Viva! Ficou exposto! Já decidiu. Seis, você vai ficar com certeza. Ah, pulou para o lado errado. Ai! Pô, atrapalhou, hein, mano? Ótimo. Agora, Roma ao Baluarte. Vamos. O treijão aqui vai ser tensa também, mano. Porque... O conflito vai ser muito de perto, pelo jeito, né? Uma masculina meio fechadinha. Diretriz militar com opção de cera de dados severa. Aqueles rebeldes estavam coletando peças para fazer mais conversões, talvez? E o Tecote não vai fazer nada? Eu Tecotei. Por que ele faria isso, tendo Baluarte? Eu Tecotei. Eu cresci atrás do muro. É fácil criar uma falsa sensação de segurança lá. Mais rebeldes. Na clareira. Pegue a frente. Os frágeis daqui estão de escudo, hein, meu? Estão de escudo. Ah, eles são frágeis a Poison. Esse escudo normalmente cai por causa do veneno mesmo. Deixa eu fazer um teste. Peraí. Peraí que eles estão de... Estão de capacete, mano. Nem adianta. Ele tem uma rota? Tem. Ele acho que vai voltar de acordo com a rota que está aparecendo aqui. Peraí que não, mano. Oxê. Não, gente, amigão. Se eu compro também a rota, será que ele me viu aqui? Ele está suspeitando de alguma coisa. Pode dar uma olhadinha lá. Aqui só tem um ato. Xô? Eu não estou vendo nada. O que é isso? O que é isso? Morte! Uma lição dura! Tem que ver. Eu sabia! Tá, calma. Tem alguém aqui! Nossa, também, hein, mano. Mano, cola o brinco desse maluco agora, vacilão, vai. Mano, nível 20, respeita nóis. Agora vamos. Simbora, meu parceiro. Deixa eu só pegar o item desse maluco aqui. Cara, tem bastante variedade de golpes no jogo, né, que a gente foi até vendo, você vai liberando com as habilidades e tal, mas no final de contas eu uso só uma. Não sei se é porque eu sou ruim no jogo, tô jogando difícil, eu sou tão ruim também, mas... Tem uma certa variedade, mas eu acabo usando mais o combo 2R1 e 1R2, porque eu quebro a defesa dos caras, então já dá uma soltada no bloqueio, né. Lá em Alta Rocha, você disse que os rebeldes têm se movimentado por aqui há dias. Quando o Tecote finalmente perceber que tá em minoria, o vale inteiro terá sido tomado. Ah, se eu não fosse pelo bem do resto do plano, eu ia adorar ver isso. É o primeiro orgulho dele e indo pro saco. É aqui, o baluarte. Avisa quando estiver pronta que eu anuncio a gente. Ah, filho, tô pronto, vambora. Você tá achando o quê? Só dá ali. Que isso, velho? Você aí, um delegado quer uma audiência com o comandante do clã. Não sabia que ainda existiam delegados. Nós defendemos o caminho à montanha. Onde as asas dos 10 nos encontrarão. Certo, delegado. Vou mandar o elevador. Caralho, esse cara é chique, tá? Ele-va-do-ro. Tá maluco. Eu Tecote. 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 Chegando no Tecote, deixa que eu falo. Aí você me fode, né, irmão? Chegando Tecote. Chegando Tecote. Eu vou falar que os Tenekth são uma tribo muito irada, mano. Tá maluco. Voltei aqui. Aqui era seu lar. Já faz muito tempo. Aqui. Um belo Tecote. Ah, ali é a arena, mano. Caralho, preciso fazer os desafios da arena também, né? Nem te conto. Ele vai me chamar pro Tecote. O último delegado. Porra, mas eles moram numa região muito fria e usam muito pouca roupa, mano. Isso aí não é... Isso aí é desumano. Isso aí é desumano, porra. Deixa eu ver se eles têm umas armaduras Tenekth. Tenekth. Nossa, que armadura linda. Andarilha Carja. Emboscada rápida, regeneração com vida baixa, emboscada segura. Caralho, é muito bonito. Deixa eu ver a Corredor do Taro. Aí eu já tenho. Nossa senhora. Essa armadura aqui é legal também, mas não é tão legal porque é a Oceran, né? Parece a armadura do... Daquele brother nosso lá. Mas essa aqui, caralho. Vambora. Eu tenho que ter. Poxa, que recepção calorosa. Uma forasteira e um delegado mutilado. Que espetáculo. Me lembro o lugar onde eu cresci. Nunca soube o que era pior. Será quando me evitavam ou quando ficavam me encarando? Nesse momento. Essa é a iluminação desse jogo, né? Não. Alguém printou? Eu virando Eloy aí, por favor. Pior que eu tô me sentindo meio torto hoje na cana. Vamos lá. Ah, eles jogando o joguinho das máquinas. O seu chefe ordenou o despacho imediato de desafiantes para o Kurut. Kurut, viemos confirmar que os seus não se perderam no caminho até o bosque. Eu entendi. A regala deu no chefe um golpe e tanto. Se ele mandou vocês dois de mensageiros. Essa aqui bateu o campeão da regala Grada na embaixada. Ela lutou com honra. Eu tive a sensatez de barrar meus soldados da embaixada. E eu tenho a sensatez de deixar meus desafiantes em casa. Se precisarem lutar, vai ser bem aqui. Defendendo nossa muralha. Nosso clã. A muralha não vai protegê-los. Não das máquinas que a regala controla. E elas já estão bem perto. O que você sabe das batalhas que o Baluarte aguentou? Das marcas de sangue nas rochas? Eu sei que ele não deveria ser o escudo de um covarde. Chamou de covardão. É o famoso bundão, né? Eu te falei. Tem hora que não adianta conversar. Vamos ter que matar ele. Vai ser difícil com os capangas aqui. Você tá me ouvindo? Enquanto nós tivermos toda a produção do Baluarte, ele disse. Espera aqui. Preciso olhar a muralha mais de perto. Hein? Pra quê? Tem flocos de neve nos meus cílios. Só vai ficar paradinha ali. Interage com a neve. Olha o que pica. Ó. Deixa ela parada um pouquinho. Vai, interage com a neve, caralho. Se for a escada, não vai deixar. Inclusive, o meu amigão aqui travou, hein? Oi? Tá bem, mano? Tá aprontando o quê? Ele só mexe o pescocinho, ó. O que o muro tem a ver com essa história? Olha aqui o que o muro tem a ver com essa história. Você sabe o que tem a ver com essa história? Não faz sentido. Vamos embora. Cadê o Tecotei? Talvez a muralha não seja tão forte quanto o Tecotei pensa que é. Preciso descer até a base dela pra dar uma olhada. Caralho, a gente vai meter essa mesmo? Vamos pedir a muralha dos caras? Foda-se, né? Meu irmão, os caras estão vindo aí, velho. Você precisa te proteger. Não, minha fortaleza me protege. Ah, é? Vamos mover. Preciso me afastar um pouco da muralha pra conseguir analisá-la direito. Se eu soubesse, seria planado, né? O aloe, caralho. Beleza. Vamos analisar a muralha. Vamos. Nossa, que da hora, velho. Você é louco. Olha essa arte. Tomar no cu, mano. Aliás, já dá pra ver ali, ó. O que é aquilo ali? Bem como eu pensei. Tem uma estrutura metálica lá dentro. Ah, essa rocha toda tá interferindo na análise. Preciso chegar mais perto. Mas como? Acho que eu consigo subir pelo lado esquerdo da muralha. Perto daquela cachoeira. Cachoeira? Aquilo ali é uma cachoeira? Cachoeira. Isso aqui é bom demais. Tem água saindo da muralha. Ué? Tá estranho essa caralho aqui, mano. Vai cair essa porra. Meu amigo, a mina vai derrubar a base dos caras, mano. Só pra provar um ponto, velho. Ela vai, ela vai, mano. Ela vai, ela vai, ela vai. Pronto. Pronto. Já posso analisar o tanque de novo. Um núcleo de energia. Eu posso explodí-lo. Mas como? Nem fudendo. Não tenho mais opções aqui. Melhor eu achar o cotalo. Mano, ela vai meter essa mesmo. Mano, pra provar um ponto... Mano, pra provar um ponto, a Aloy vai explodir a base dos caras, mano. Mano, é sério. É muito sério, mano. Para brincando com a Nelly. Ué, o meu cotalo tá... Ah, o cotalo tá lá fora. Nem ferrando. Cotalo! A mina chega voando, né? É a Mary Poppins, tio. E aí, mano? Vamos explodir os caras? Os guardas disseram que você tava zanzando em volta da morália. O que em nome dos 10 você tá fazendo? Tecote disse que não enviaria os desafiantes enquanto tivessem a proteção do baluarte, né? Nem me lembra. Então, é só derrubá-la. Meu amigo. Bateu a cabeça enquanto descia? É sério. Tem alguma coisa do velho mundo presa lá dentro. E tem um núcleo de energia. Eu posso explodi-lo, se eu penetrar a primeira camada de rocha e metal. Se o que você diz fosse verdade, só com um canhão que a gente ia conseguir. Tem razão. E você disse que os rebeldes desmontaram canhões de máquinas lá no vale. Vamos lá. Não. Você não vai me arrastar mais pra essa loucura? Recaro ordenou que me ajudasse. Vai querer desafiá-lo como aquele arrogante lá em cima? Adoro a olhadinha dela. E aí? Ela levanta aqui o queixinho e faz... Você apelou com essa comparação. Ai, ai. Os rebeldes podem estar acampados a nordeste daqui. E depois? Vai ser só nós dois contra todos eles? Eu não preciso nem de você, amigão. Vai pra casa lá então. Não tá afim. Mas não te falta coragem. Então, quanto ao Tecote, Senti que existe uma animosidade entre vocês dois. Pois é. Se a gente sobreviver a esse seu plano, Talvez eu te conte. Vou cobrar depois. Ao Tecote. É, acho que os rebeldes ganharam muito mais poder de fogo. Como? Vamos lá! Mas já? Meu amigo. Meu amigo. Tá, esse momento eu tava esperando do game. Eu tô feliz pra caralho. O mamute pequenino queria voar. Aquela coisa tem vários. Mas não vai ser fácil de derrotar. Especialmente com isso. Eu cuido do grandão. Você foca nos outros. Vou logo atrás. Ah, esse maluco é maneiro. Eu gostei dele, gostei dele. Podia congelar aquela... Melhor conferir sim. Vamos lá. Ele é vulnerável a gelo. As presas dele são removíveis e eu removo um ataque dele. Ele tem vela, que pode dar reação em cadeia de choque. Não ajuda muito. Cápsula de processamento removível. Tambor de munição. Hum... E aqui tem um ponto fraco também. Viga de suporte da cabana. Puta, isso aqui era um ponto bom pra eu derrubar logo. Canhão de salva. Posso derrubar. Até que pariu o tamanho desse bicho, irmão. Canhão de plasma. Bolsa de flama. Hum... Isso aqui é bom. Porra, bolsa de flama. Hum... Hum... Mas não tá. Mas não adianta tentar fazer... Um que eu queria pegar ali é o... O viga de suporte de cabana, ó. Ah, tem uma arma que não se canta, hein. A chuva não favorece o meu equipamento. Vamos ser inteligente, hein, guys. De burro já basta eu. Diga. Ah, hein. De burro já basta eu. Tá bom, calma. Beleza, ele tem os canhões e eu vou ter que dar um jeito de pegar principalmente os canhões primeiro. Os canhões ficam nas laterais dele. Esse é o ataque das presas, beleza. Tá bom, não entendi muito bem não, mas tudo bem. Tá bom. Ah, beleza. Foga o poder de... É, mano, a flecha de vacilante é a outra, hein? Tem que apelar. Tá bom apelar? Dá mais uma, hein? Tá, mano, eu vou render bem mais se eu rasgar esse bicho na flechada. Mano, ele prevê meu movimento, velho. Ele dá um predictizinho. Que merda, né? Tá, é bem difícil a briga, hein, guys? Eu só vou pegar o primeiro. Você não vai pegar o primeiro. Em meia. Entendi. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Caralho. Rasgamos, hein, mano? Nossa, rasgamos o mamutão, velho. Que da hora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, foi uma belíssima luta, hein. Caralho, foi muito legal, velho. E ele foi mais fácil do que o... Aquele bichão que tava lá embaixo. Esse aqui, ó. Como é que é o nome? Não é o Presabrava. Qual que era o nome, mano? A gente tava enfrentando um bicho aqui por baixo. Era perto do pescoço. Não era o Stratuga, não. Pô, nem lembro, hein, mano. Mas por aqui tava um bicho bem mais brabo, velho. Bem mais brabo, sei lá. Esse aí até que foi de boa. Tipo, ele tinha uns ataques mais lentos, né? Ele conseguia até dar uns predict em mim e tal. Mas foi mais suave. Pode nem dar predict? Deixa eu ver se eu consigo arrancar umas peças dele aqui ainda. Talvez, talvez, talvez. Acho que não, né? Acho que não. Ah, porra. Titanossauro, sei lá, não. Não vai ser fácil arrastar esse trambolho até o baluarte. Aqui. Eu tô motilado, mas as costas tão boas. Calma aí, mano. Já tá carregando, agora segura. Pô, deixa eu fazer o teste, guys. Na moral. Não vai soltar mesmo, será? Ah, mas soltou porque é um canhão de plasma. E essa coisa é da conta do recado. Caralho, eu gostei de recurso pra caralho pra arrancar esse bagulho. Isso é panado. Caralho, agora eu não sabia se era um dinossauro ou uma moto. No grau. Era uma moto no grau, né? Eu gosto também das prioridades, né? Tinha um grupo de rebeldes aqui. Tipo assim, vamos matar os rebeldes e tal. Não, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos derrubar uma máquina deles. Aí a gente vai roubar o canhão dessa máquina. E aí a gente vai atirar contra os nossos aliados. Só pra provar que a gente tá certo. Porra. Aliados assim, meu amigo? Nem pra guerra a gente precisa ir mais, né? Fala. Eles tão vindo com máquinas. Eles vão derrubar vocês. Então vai lá e derruba eles. Tá bom. Derrubei. Fechou? Fechou. Porra. É isso. Mas agora a gente vai trocar. Lá vamos nós, hein? Acho que até tem um suporte aqui. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vamos explodir os caras. Só de troll. Só de sacanagem. Vamos explodir os caras, velho. Pô, mó cuzão. Ele não fez o que a gente quer. Está aqui. O barulho das loutes e neve. Mas você não precisa só de um canhão. Precisa de um milagre. Deixe isso comigo. Ah, beleza. Porque derrubar um elefante, eu e você, não foi um milagre, não. Ok. Preciso explodir umas pedras pra explorar o núcleo de energia. Tá funcionando. Caralho, mano. Isso é muito errado. Isso não vai dar certo. Ah, olha lá. Isso não é impressionante? Duas crianças brincando de cerco. Será que não deixaram o Baluarte chateado? É sério. Parem de passar vergonha. E deixem em paz a coitada da montanha. Essa é sua última chance, Tecote. Você ainda pode se unir ao Recaro. Você trocou as bolas. É a sua última chance. Vá embora daqui, selvagem. Já. E leva o aleijado junto. Prepara, prepara, hein. Se liga. Mano, é real. A mina derrubou a tribo inteira. Igual da montanha. O que que você fez? Chega de se esconder atrás da muralha, Tecote. Hora de se unir ao Recaro. Mira, você é louca. Nós vamos refazer tudo imediatamente. Vocês não estão seguros. Se o Baluarte não protegeu eles de um único canhão, que dirá da regala e o exército de máquinas. Hum. O único método seguro é se unir ao seu chefe contra a regala. Hum. Você decretou que não enviaria desafiantes enquanto o clã estivesse protegido no Baluarte. Envie os desafiantes agora. A não ser que a sua palavra não conte. Chamou de sem palavras, hein. Não deu pra ouvir. Envie os desafiantes. Mal posso esperar pra ver as cores do céu lá na arena. Bom trabalho, delegado. O que vai ser desse lugar agora? Nada, né? Se destruiu. Eles vão ter que viver sem a muralha. Mas é melhor que viver separados da tribo, como peões nos esquemas tolos do Tecote. Mas se quiser saber como eles estão, fala com a Chera, a capelã do clã. Se alguém tiver precisando de ajuda, ela te fala. Tá. Vou lá, então. Então eu já vou indo. Tem que me reportar ao Recaro. A gente se vê no Curut. Legal. Vamos precisar de um milagre lá também. Ah, tranquilo. O milagre é de derrubar uma tribo inteira. Pra eles colarem com nós. Tá ligado? Você vai chamar seu brother. Olha lá. Falou, mano. Vamos lá. Vamos no bar, mano. Vamos lá na tribo que a gente acabou de destruir completamente. Ah, vamos lá, porra. Sobe aí. Cola aí, cola aí, cola aí, Aloy. Mano, não. Cola, porra. Você é sempre bem-vinda. Porra. E aí, gente? Tudo bem? Salve, salve, rapaz. É isso, né, mano? É isso. Você não vai me ajudar? Beleza, mano. Não, porra. Não precisa ajudar, não. Eu não vou explodir a sua casa. Opa. O que você vende? Hum, caralho. É aqui que as coisas boas estão sendo vendidas, rapaz. Eita, cara. Eita. E eu precisando horrores de novas armas, hein? Hum, não vou nem olhar. Você sabe onde eu... Não vou nem olhar porque eu não tenho dinheiro. Eu estou falido no game. Preciso dar um jeito de farmar dinheiro, mano. Pô, que merda. Eu não queria que dinheiro fosse uma... Bom, será que eu estou com 1.100 cacos, né? Ah, caguei também. Não há hora de comprar nada. Deixa eu ver se consigo fazer uns upgrades no arco... É... Qual é o nome? Caçador de gelo. Não. Manopla. Não. Arco de precisão. Esse aqui é o arco que eu ganhei. O primeiro vai ser algum upgrade baratinho. Já dá uma ajudada. Já não tem a rede de bolsa de bocarra e rede de bolsa de borrique. Ai, 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 ai. Melhorias na bolsa. Vamos fazer também. Boa. Capacidade máxima de munição da armadilheira. E aljava. Boa também. Hum... Bolsa de armadilhas caguei. Melhorias de traje, mano. Ainda não posso pegar aqui. O que falta? Rede de bolsa de fura-fuça. Eu não sei o que é. Ah, beleza. É isso aí, mano. Onde é a próxima missão? Nossa, longeão. Deixa eu ver. Tem alguém que vem da armaduras aqui? Vamos ver. Tá longe, hein? Mas vamos lá. Ai, mano. Caralho, a mina não meteu essa, né, velho? A mina definitivamente não meteu essa. Olha aí a forasteira que humilhou o Tecoteiro. Ah, e a mina falou ali. Olha aí a forasteira que humilhou o Tecoteiro. É que o Tecoteiro é um cuzão, né, mano? Então, tipo, tá de boa. A galera ficou de boa porque ele é um cuzão. Mano, eu vou comprar esse bagulho aqui, hein? Só porque essa roupa é muito linda, velho. Você tá maluco. Ai, eu não tenho o circulador de Helium. Olha de novo. Pô, aí trolou. Tá, tem que... Vamos voltar lá? Vamos ver. Vamos utilizar essa missão, né? Deixa eu ver se tem uma fogueira aqui perto. Aqui a fogueira. E depois eu vou fazer em off as missões secundárias, o grind, porque isso é da dinheiro, da ponta de XP. Olha aí a forasteira que humilhou o Tecoteiro. Ai, meu piruzinho, velho. Olha aí a forasteira que destruiu o nosso lar. Olha aí a forasteira que pra provar um ponto derrubou a nossa última muralha. Ah, tem até uma referência ao Senhor dos Anéis que dá pra fazer. Quando o rei lá se recusou a ajudar no segundo filme lá nas tretas de chamar a cavalaria, expulsar a galera, não sei o que. Então eu vou derrubar a sua última muralha. Aí o Gandalf mete umas bombas no ponto fraco da fortaleza, que era os esgotos. Tipo... É o Luciano Huck, velho. Pode ir pá, mano. Ai, mano. Chega. Para, chat. Foca no game. Aqui a coisa é séria, porra. É, tem que guardar mesmo, né? Depois do trono. Ih, então. Eu quero ir lá pra baixo, hein? Será que ele vai querer lutar? Deve ser, né, Aloy? O que você tá falando? É outra parte das ruínas, transformada em arena de combate. Caralho, o bagulho é gigante. Aloy. Teve que mover montanhas pra pôr o clã do céu de joelhos. De fato. Kotalo ajudou. Sim. O Tekol ter repreendido diante do clã inteiro. Parabéns aos dois. Mas agora o Kuru te vai começar. Alguns vieram pra competir, outros pra testemunhar. Sabem que a regala vem atrás de mim. Vou me esforçar pra fazer a minha parte, desde que também faça a sua. Então qual o plano? Kotalo. Só tem duas formas viáveis de atacar a arena. Pela sala do trono por onde passou e pela trilha no lado norte. Botamos barricadas nas duas. Mas se a regala quer atacar o Kuru com máquinas, ela vai ter que atacar pela trilha. Ficará com os defensores lá. Aguente firme. E eu terei meus delegados. Você ficará livre de me servir e receberá recompensa. Faça os preparativos necessários. Quando o Kuru começar, garanta que ele termine. Vambora, vai. Vamos acabar logo com isso. Bom, procure a década barricada do norte com o resto dos defensores. Lute com os dez. Vejo você quando isso acabar. Uns dez milicos que talvez nem existam. E são só uns holograma nesse museu. Caralho, mano. Talvez venha, caralho. Vamos ajudar o delegado Kotalo a proteger o chefe. Todos têm suas ordens. Vamos fazer o Kuru acontecer. Ué, eu queria, mas você não tá deixando eu passar, porra? O Kuru vai começar assim que o chefe der a ordem. Ah, então começa, caralho. Tô entendendo, mano. A sua armadura, seja forte. O jogo tá me dando o caminho errado, sabia? Precisa ir pro depósito. Ó, obt... Ai, caralho, a armadilha é delegada Tenact, caralho. Agora eu queria até usar essa aí. Essa aqui, ó. Ihhh! Tá, caralho! Que da hora, velho. Essa é legal, hein, mano? Olha que armadura bonita da porra. Ela tem uma cabeçinha de tubarão. Tubaralho. Ai, mano. Pô, mas eu vou manter a minha. Caguei. Irmão, ô, recarro. Ah, tá. O jogo tá me indicando no lugar errado, mano. Preciso dar a volta, hein. Falando rapês. Deixa eu ver se eu consigo upar o traje. Da, 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 da cabecinha. Se eu conseguir, já, já vou ficar feliz. Cadê a cabecinha? Aqui, esse aqui, ó. Ah, dá pra subir um nível dele. Deixa eu ver. Olha, mano. Tá bom, hein, mano. Essa aqui é uma boa armadura. Ah, mano. Mas já acaba os bagulhos. Caralho, eu não tenho nada no game. Eu vou usar só porque é bonitinha. Caguei. Quero ficar com um dinossaurinho na cabeça. Cadê? Espaço vazio. Deixa eu colocar contra gelo. Deve ter um mais raro, não. Defesa contra gelo. Por algum motivo, eu não quero tomar dano de gelo. Caguei. É uma cerimônia, não entretenimento. Ah, então tá bom. Ué. 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 Deslingua afiada. Atrai lança afiada. Melhor usar a lança afiada contra a regala, eu acho. Meu irmão, eu destruí a sua casa e você não fez nada. Você acha que eu tenho medo de falar alguma coisa pra você? Faça-me o favor, né? Desrespeitei o seu lar, amigo. Os defensores do Recaro devem estar no fim dessa trincheira. Pela madrugada, né, mano? Haja paciência, velho. E vejam, não estamos sozinhos nessa luta. Fala, galerinha. Cheguei, hein? É aqui que eu vou ajudar? Eu vim ajudar. Ah, não, mas é ali em cima, pô. Ué, como é que eu subarei? Ué. Ué, 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 ué. Consegui, calma, calma que eu achei... Ih, não é por aqui. Ah, tem uma escada ali, pô. Aloy, tá, Aloy, é só. Respostinha na veia. A menina é pica, né? Ela pode... Olha a minha cabecinha de tubarão, velho. Os soldados estão prontos. Eles vão defender o Curit de baixo. Mas de cima... Nada mal. Onde acharam? Um dos nossos esquadrões arrancou de uma máquina caída. A honra é toda sua. Regala pode ter seus truques. Mas ela vai ver a nossa força. Daora, mano. Olha essa personagem também. E a arena vai começar. Beleza. Caralho, tá meio cruel isso aí, hein? O Curit já vai começar. Nossa luta pede sangue novo. Líderes novos. Liberem as caças. Desafiantes, aproximem-se. Todos que derrotarem uma máquina... serão nomeados denegados. Lembrem-se dos dez. Ataquem do céu como eles. E conquistem a sua glória. Ataquem como o Capitão América. Vai! Vai, mas a cena tá irada, hein? Meu caralho! Segurem eles! Defendam o Curit! Isso aí! Boa, mira! Boa, mira! Boa, tá no seu! Boa! 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 Porra, galerinha, do mal Podiam ter dado mais armadilha pra nós, né? Já que já sabia que eles viriam desse jeito aí, porra Ai A minha vida Ok Tá lá Achei fácil, hein? Não posso ter acabado ainda Ali É agora O que é aquilo? Eu não sei Aguenta firme Vai Caralha É agora Ah, mano! A mina é muito pica, velho. Não tem como, tá? Hum, garrafa. Usa aquela arma! Se eu conseguir atraí-la pra perto, abre fogo! Ei! Me faz bem aqui, seu minhocão! Chegaram aí! Chama de minhocão! Ai! Caralho, muito forte, muito forte, muito forte, tá? Acalmou, calmou, 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 calmou. Esse bicho toma dano de gelo que eu lembro, tá? Pode confirmar, né? Não é muito padrão, esses pesos às vezes mudam. Fogo e gelo, tá bom. Fogo e gelo, tá bom. Mas ela é uma estratégia, calma. Reação em cadeia de choque, não adianta. Reação em cadeia de veneno. Tá muito perto, não dá pra alterar! Beleza, calmou, vai. É o rastejador, entendi. A hora tá pesado! Tome essa, máquina! Tome essa, máquina! Aguenta aí, campeão! Recarregando! Não tô conseguindo achar, velho. Preparar! 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 Vou retar! Tá, talvez eu tenha feito uma estratégia não muito boa, mano. Continua aqui, Tiago! Continua aqui, Tiago! Continua aqui, Tiago! O que é o veneno, mano? O que é o veneno? 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 Tchau! Beleza, acalmou Ah mano, esse ataque é muito broken Ela vai me dar mais um, eu não vou conseguir escapar O que é isso? O que é isso? Finalmente, odeio essas coisas. A regala foi atrás do Recaron e do Kotalo. Preciso ajudar. Nossa. Sem espaço, dá pra pegar o depósito depois. Mano? Deixa eu abastecer meu estoque de frutinha aqui. Caralho, mano. Foi muito difícil, mano. Mas que da hora. Quero chorar, mano. Isso foi muito bom, velho. Não foi? Eu tô brisando ou foi muito do caralho? Isso foi muito do caralho, né? Nossa, mano. Você tá maluco. Caraca, velho. Foi muito legal. Foi extremamente legal. Definitivamente não podia ser diferente. Muito bom. Muito bom. Só que a regala chegou, moleque. A regala chegou, veio debaixo da terra cavando tudo e já caiu. Ele perdeu, veio! Ele tá rasando a lá fora. Você tá scoutando o inimigo. Aqui! Vou aposar um meio, não vale. Caralho, ele é muito chica, velho. Se fodeu, perdeu, vai recuar, arregou. Isso não acabou, eu vou voltar com toda a minha força. E todos ao lado do Recaro irão sangrar. Sentido. Vocês lutaram bem. Provaram seu valor contra inimigos de metal e de carne. No meio a todos, delegados. Sua primeira ordem é proteger a arena contra o resto dos rebeldes. Vão. Eu falhei. Devia ter matado a regala. Mas agora ela vai voltar com mais máquinas. Forte como nunca. Não, ela sentiu golpe. Não, fez o bastante. Bem mais que o que nós combinamos. Quando eu conheci você, falou da sua real missão, da qual todos dependem. Eu não tive certeza de se podia acreditar. Mas agora sei que posso. Então vá. Conclua sua tarefa, Eloy. O que vai fazer? Trata das feridas. O que você quer está ali. Vá lá. Suas facinhas de hoje serão lembradas como as dos dez. Caralho. É agora. O Ether está lá embaixo. Vamos ver se ainda vai ter uma treta muito gana. Vamos lá. Porque agora a gente vai pegar aí o... Espero que o upgrade que a gente está... O que é esse lugar? Faz os espirituais, mano. Caralho, já? Hora de ir pra casa. Caralho, a gente já vai... De Terence Goodman para Steve Perkins. Que porra foi essa? Inventa de fazer particionamento sem me avisar. Rolaram picos de energia por toda parte. Qual é a sua que a gente... Tá, a gente vai agir de alguém do velho mundo. Quero levar isso pra Gaia logo, velho. Pare com o Deca. Olha, é o Capitólio, né? Elói. As visões de todo o bosque agora estão diferentes. E essa acabou de aparecer. Foi você que fez isso? As visões se alteraram. Essa é a que inspirou o chefe Rê Caralho. Mas testemunhos dos antigos... Ouçam as palavras que reunificaram o povo. Logo após os eventos da guerra, Anne Faraday, a arquiteta-chefe dos esforços de reconciliação, falou a uma nação sem esperança. Se olharmos para o futuro pelas lentes do passado recente, surgem nossos medos. Guerras travadas contra máquinas. Escassez de comida e água. Tempestades assolando nossos lares. Mas coragem de verdade é enfrentar esses medos com convicção. E não cinismo. Liderar os esforços de paz com esses homens e mulheres corajosos, delegados do Novo Sudoeste, fortaleceu minha convicção de que, quando unidos, podemos superar qualquer ameaça. juntem-se a mim, a nós, nessa convicção, na luta por uma nação e um mundo sem escassez ou guerra. A... A... Cara adicuava... O que é isso? O que é isso? É a propaganda deles também. Foco. O que restou da minha vida foi o que eu decidi. Como eu poderia recusar? Zo, tem alguém que quer se juntar a nós. Peço que você o encontre no sopé da montanha e o guie pelo resto do caminho. Tudo bem, Eloy. Vá às montanhas, a oeste de Sonora. Um contato meu vai te encontrar na subida. Encontro vocês quando puder. Um contato seu? Vai ser interessante. Esse jogo é bom demais, mano. Como pode, né? Honra e força. Certo. Preciso levar o Ether de volta para Gaia. A captura dele parece ter afetado os outros hologramas também. Melhor é dar uma conferida. Ah, será que agora eu vou ter, tipo, todos os hologramas vão estar funcionando? Era ele que estava bugando os hologramas? Peraí, tem um negócio para ver aqui. Eu não sei se esses arquivos no final. Eu saio pegando todos, mas para não deixar um colecionável para trás, tá ligado? Pô, isso foi muito pica. Você está maluco, mano. Caraca, sua missão foi muito boa, velho. O que é isso? Tem gravações do Velho Mundo? Essa caixa estava falando com as vozes dos antigos, mas agora tem barulho junto. Vou dar uma olhada. Onde você achou isso? A gente tirou de uma exploradora Olson. Ela tentou roubar isso e outros artefatos do território Tenere. Os outros iam enterrar a caixa na areia com ela. Mas aí eu ouvi as vozes. Bom, os dados estão bastante corrompidos, mas... Delta Juliet 9. Armas liberadas e permissão para atacar Wenshan. Boa caçada. Entendido. Vamos ganhar tempo para o Zero Dawn. Delta Juliet 9 desliga. As vozes dos guerreiros do passado. E aquela Oceran queria vendê-las por cacos. A bravura dos Dez deve ser sempre lembrada. Não sei bem o que você chama de Os Dez. Essas vozes são registros da batalha final dos antigos. Outra batalha? Eu queria ter as outras caixas para saber mais sobre eles. Ah, você podia me pagar, né? A exploradora disse que pode ter mais gravações no meio dos destroços das antigas máquinas voadoras. Ela disse que tinha um jeito de encontrar. É? A caixa com dados de áudio está emitindo um sinal. Eu poderia usá-lo para achar as outras. Se achar alguma, pode trazer para mim. Vou garantir que elas sejam tratadas com o devido respeito. Seja qual for o sacrifício que esses soldados fizeram, vamos honrá-los. Bom, fechou. Depois a gente citá-la. Se eu achar mais dessas gravações, vou trazer para você. É? Cara, esse jogo está muito legal. Está muito completo, mano. Que parada insana, né? Bom, manos, vamos lá. Para finalizar esse patchflix, a gente vai agora... Deixa eu ver. Acho que a missão de fato é ir até a base, né? É isso mesmo. Vamos para a base, então. E vamos entregar aqui para a gente finalizar já esse episódio do patchflix aí. Lembrando, se quiser assistir mais, o link está no topo da descrição. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, que TP bosta! Ih, tem uma missão secundária para pegar aqui. O que é bom também, né? Não está marcando essas missões... Não está me perguntando essas missões secundárias que não está marcando, véio. Caralho. Aí, depois eu pego com você. Como é que eu ia... Ah, tá ali ó, tá maluco, mas o jogo dá muito bom velho, nossa senhora, tem que passar recolhendo missão secundária depois pelo mapa né, provavelmente a gente vai ter que fazer tipo uma live e tal, só grindando né mano Você não tá no meio de uma batalha Erend, tenta usar menos força, é que meus dedos grossos não tem como medir força, coloca de volta, olha a linha, na sua direita, outra direita Outra direita A senhora precisa de ajuda? Quem sou eu pra negar? Ainda temos muito o que treinar, é claro, ninguém vira caçador do dia pra noite Cada semente cresce no seu ritmo, e ainda assim floresce Tá sabendo que seu amigo Tenekth tá aí? Kotalo Eu soube que os Tenekth bebem sangue humano, melhor dormir com o olho aberto Acho que ele viu sangue suficiente pra vida toda Mostrei onde ele pode descansar Parece que ele gosta de privacidade Ah, parece que as coisas estão sob controle, preciso levar isso pra Gaia Tá, vamos continuar treinando, avançando o máximo que der Já tô até sonhando com glifos Bem, enquanto você tava nas suas aventuras, Gaia e eu buscamos mais informações sobre as deusas raiz Então, sob essa perspectiva, precisa de treinamento Vem comigo Ah... Ah... Ok Treinamento Nossa, esse momento vai ser muito importante, guys Vambora Bem-vinda de volta, Eloy Quando estiver pronta, faça a reintegração do Aether Depois disso, temos um assunto importante a conversar Deixa a Gaia fala, hein Prepara as uvidinhas aí Então, o que você queria falar? Enquanto esteve fora, recebi uma transmissão incomum na frequência dedicada à Illitya É uma das subfunções que você não conseguia detectar Sim A transmissão ocorreu tão lentamente que a princípio parecia um ponto acidental de informação em meio à estática Quando notei a irregularidade, levei um tempo para reconstituir a mensagem completa Coordenadas Isso é esse? Que lugar é esse? É uma montanha a noroeste desta instalação Tome muito cuidado, Eloy É possível que a transmissão seja genuína Também pode estar sendo difundida por outra pessoa Ou dispositivo Não acha que seja Illitya de verdade? Não tenho certeza O que é S.O.S? É um código do velho mundo Sinal de socorro Um pedido desesperado Tá certo Vou seguir as coordenadas e conferir a origem da transmissão Você vai sozinha? Ah, não Eu incluí Erend e Val na conversa por meio dos focos deles Concordo que você não deveria investigar isso sozinha E se for uma cilada? Claro que pode ser cilada Mas se for mesmo Illitya, ela corre perigo Preciso trazê-la de volta Não esquenta Vou ter cuidado e... A gente vai com você Tá Peguem suas coisas Vamos esperar você na saída oeste Caso precise melhorar seu equipamento Peguem A história é Ciclope A história é Ciclope O que é isso? É um console de controle para o sistema de imagem por drones conectado a este domo Vou transmitir os dados relevantes para o seu foco Então, Ciclope é uma rede de drones que monitoram as condições da biosfera deteriorada Essa rede deveria aparecer no domo, mas os drones não estão mais conectados Se eu achar os drones pelos ermos, posso extrair os dados deles E usar isso para reconectá-los e restaurar a projeção Erro Drone offline Offline Erro Não há dados Erro Drone desconectado Ele está atuando com Deixa eu ver se na hora que eu sair aqui eles vão me obrigar a continuar a quest Ou se tipo, eu vou ficar livre, tá ligado? Eloy, consegui destrancar outra sala na área de convivência Bom saber, vou lá conferir quando eu puder Onde é isso? Onde é isso aqui? Caralho Parece que alguém reivindicou esse lugar Você está no quarto do Val e da Zou, Eloy Eles preferiram um aposento mais reservado, como pode ver Hummm Quartinho do amor, hein? Eloy, reunimos suprimentos naquele baú Pegue o que precisar Qual que é esse aqui também? Tem outro quartinho aqui, ó Jaya, que lugar é esse? Era um ponto de acesso a módulos de treinamento avançado para operações de terraformação E embora os módulos tenham sido apagados quando o banco de dados Apolo foi destruído Consegui reaproveitar o equipamento para armazenar os dados que você adquiriu em suas viagens Bom, já é um começo Tem mais quartinho aqui, isso aqui Quarto de jogos Era uma sala de recriação para os operadores do centro de controle Infelizmente, os módulos de entretenimento se foram com o banco de dados Apolo Ah, que pena É, olha aqui, tinha uns simuladores, velho Caralho, o bagulho aqui tinha que ser insano Altas gameplays, cozinha Não, cozinha não, é que só depósito Pelo visto, alguém colocou coisas minhas aqui Eloy, vejo que encontrou o seu quarto Seus companheiros consideraram que você gostaria de ter um lugar só seu Que gentileza da parte deles Que da hora Minha antiga lança Rost me ajudou a fazê-la Quando acabei o treinamento Parece que foi a eras Pô, que massa, velho Caraca, os caras se preocuparam em muita coisa, mano Com muita coisa Inclusive o depósito fica aqui no nosso quarto Pô, que da... Nossa, mas ainda é muito bom isso aqui, velho Ele vai tomar no cu Tá lá, exploramos tudo Deixa eu falar com os caras aqui só pra seguir a missão Pra fechar o Patflix Vambora Olha só 3 veteranos de guerra desbravando o desconhecido Vai ser demais Nesse pedido de ajuda Tinha logo que vir de uma montanha íngreme, né? Vê 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 O que é isso? É o cara da primeira cidade, né? O que é isso? Uma Ah! Que esburro Bom, é só levar pro barril Val, vai ver se tem alguma coisa lá. Tá bom. Vamos ver o campo de batalha. Vamos começar pela Zenith. Bom, obviamente tem mais Zeniths do que imaginávamos. Não acredito que enfrentou um deles. Quase não sobrevivi. Os caras quebraram a defesa dela, velho. Os rebeldes fizeram algo que desativou o escudo dela. Mas por que ela estava aqui? Posso acessar a última comunicação dela, mas vou analisar o campo de batalha também. E aquela arma doida que a Zenith tinha? Tudo indica que ela podia fazê-la aparecer e desaparecer. Mas agora sumiu. Ah, bom, vai lá então. A névita cada vez mais espessa. Esse espectro tinha instruções pra auxiliar na recuperação do ativo. O que será esse ativo? Pelo amor da porra. Pelo amor da porra. Pelo amor da porra. Verbena é o nome dela. Verbena é o nome dela. Olha essa ali em cima, né? Ainda tá quente. Preciso saber como ela funcionava. Mas só vou poder conferir quando ela esfriar. Um Osseran com um foco? Parece que ele tava enviando dados da arma pra outro lugar. Pelo visto os rebeldes passaram um tempo aqui. Será que tavam vigiando a área? Beleza. Já tenho alguma ideia do que aconteceu aqui. Melhor eu voltar pro Erend. Tô um pouco confuso ainda, na real. E aí, aquela que vê o invisível. Descobriu o quê? Foi um ataque planejado com cuidado. Achei itens de acampamento. Lá, os rebeldes estavam vigiando esse lugar por pelo menos uns dias. Estavam esperando a Zinit aparecer. Tudo isso pra poderem testar a tal arma. O Zinit tem um escudo individual que os deixa invulneráveis, mas de alguma forma a arma o desativou. O Osseran que usou a arma tava enviando os dados dela pra outro lugar. Ela devia ser apenas um protótipo. Já vi artesãos que fazem isso. Tipo uma bateria de testes antes de lançar pra valer. Talvez não estivesse concluída, já que explodiu. Ela tava procurando algo que tinha perdido. O drone tinha instruções pra recuperar algo chamado de ativo. O ativo não será a subfunção que você disse que podia tá aqui, Elite? Não sei. Vamos, bora falar com o Val. É, mano, então eles tão vindo aqui pra terra pra fazer alguma coisa, né? Tal do Zenit tão vindo pra cá, não é à toa. Alguma coisa escavou direto através da montanha. Parece recente. Imagino que seja algo bem poderoso. A Zenit que os rebeldes mataram tava procurando algo chamado... De ativo. Não sei o que é isso. Mas só pode tá em algum lugar lá embaixo. Tá bom. Então a gente desce. Erend, você fica aqui de guarda. Mais Zenits podem querer dar as caras. Não quero ser pega de surpresa se os outros aparecerem. Entre em contato pelo foco se vira algo. Tá bom. Qualquer problema eu chamo vocês. Vamos lá. Não, deixa eu só entender o qual... Berço dos Ecos. Pausou o mar de areia, pausando... No exterior de uma instalação antiga, Eloy e Aaron de Val presenciaram rebeldes Tenakf. Utilizando uma arma que incapacitou o escudo de uma Zenith. Mas o que será que ele tava fazendo aqui? Ih, caralho. Eu quero muito parar a Space Flicks, mas eu simplesmente não consigo. Parece ser uma espécie de datacenter. Talvez aquele console me dê acesso aos sistemas locais. Ah, que isso? É uma arma. Não é um transmissor. Nunca vi um transmissor como esse aqui. Parece que ele se autodestruiu. Era um laboratório da Far Zenith. Muitos dados foram transmitidos daqui recentemente. Do dispositivo perto daqui. Então a Elite assumiu? Se ela tava aqui, daí é provável. Então, explorar outra comina da Far Zenith. Pelo menos essa não parece ter máquinas assassinas gigantes. Ou coisas pra você explodir. Tudo isso? O que será que tavam fazendo aqui? Bom, a Far Zenith tava sempre descobrindo coisas incríveis. Em benefício próprio. É? Isso faz todo sentido. Ai, esse lugar é imenso. Melhor a gente explorar aquela área. Que lugar imenso. Seria algum tipo de depósito? Talvez o ativo esteja por aqui ainda. Se ele estiver aqui, a Zenith não conseguiu o achar. Vamos investigar. Sem espaço aqui. Vai pro depósito. Que lugar imenso. Então, ah... Como o Erenji tá encarando tudo isso? Me diz. Gaia, Zenith, seu foco... É muita coisa. As unidades de armazenamento. Dá pra conferir se o ativo tá em uma delas? Vamos descobrir. 236 containers armazenados. Digite o número do container que deseja recuperar. 236? Não tinha um número naquele sinal de socorro? Verdade. Vou olhar o registro. Diário. Cuínas de relíquias? Não. Ah, qual será que é? Eu não sei. Ué? Ué? Agora eu não sei. Sinal de socorro. Ah, tá. Deve estar aqui, então. 237. Beleza. Boa, chat. 236 containers armazenados. É uma vez. Um e-mail para a chino. Uma vez que tenho que assistir trêsанием. E o que tem a ser? Voy da espiritual. Não sei. Um e-mail para a chino. 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 Comece me precisa. Um e-mail para a chino. Um e-mail para a chino. Um e-mail para a chino. Que porra é essa, mano? Ah! É você! Ela tá gelada Deve ter tirado isso da cabeça Mas por quê? Olá, Elizabeth Desculpa, eu não sei como devo chamar você Meu nome é Beta Eu preciso ser bem rápida Só tenho alguns minutos até que meu guardião perceba que eu sumi E eu ainda preciso remover esse implante Eu esperava que você me protegesse, mas... Se estiver vendo isso Devo ter morrido Muito cuidado Ao enfrentar a Farsinit Eles são desumanos E controlam a Elite, a Artemis e a Apollo agora Pelo menos não tenho que ir no lugar e aprofundir com eles Você precisa conseguir Ou tudo terá sido em vão Boa sorte E adeus Então ela... Ela ainda tá viva O que houve? Chegou a Xenith Chegou a Xenith Caralho Caralho Nossa, prepare-se para a batalha Aí vem ele Você é bem velho, hein? Você é bem velho, hein? Você é bem velho, hein? Eu queria analisar isso daí Ver se tem algum ponto pra... Eu queria muito analisar, mas não vai dar tempo Esse aí é rápido Opa, dei 167 de dano Opa, dei 167 de dano Não Ele abre uma metralhadora na parte de trás, mano Não Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Puta, aqui não vai dar pra levar, né? Não vai, não vai dar pra levar, mas... Beleza, é bom saber que o bicho dropa essa parada, tá ligado? Eu posso dar umas flechas de lacerante, mano. Se eu acertar uma de lacerante ali, talvez eu tire esse bagulho dele, tá ligado? E aí eu posso usar a arma dele contra ele. Eu tenho que voltar lá pra cima e lidar com outro espelho. Espero que o Erende fique escondido. Erende? Erende? Não tô gostando disso. Preciso ir até o Erende. Vamos, caralho. Imaginei que começaria a me levar. Erende, tô aqui. Cuidado aí. Aquela coisa tá atirando no centro. Aguenta aí, verei o que posso fazer. Quando precisar de mim, eu vou. O Erende não vai sair do lugar. Posso tentar um ataque furtivo. Que eu respire nesse fogo dele. Eu tenho algum tipo de sol. Preciso passar por trás dele. Vai ser uma luta difícil se eu atacar direto. Me detectaram. Uma arma pesada. Pode ajudar. Que arma que ela falou. Fecha não, não vai sair do que ele far. Veja. Rebeところ. Veja. Tem que abrir essa metralhadorinha pra aqui. Pô, sério? Ah, você mexeu com a pessoa errada. Uma arma pesada. Posso usá-la contra o espectro. Esse é o ponto fraco. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Coitada, mano. Leva ele! Me derruba ele! Bora destruir essas máquinas! Cuidado! Seu marco entrou nos olhos! Pode ver! Caralho, que ódio desse jogo, mano. Quando ele buga, eu não consigo escapar dos golpes, mano. Nossa, me dá muita velha! Beleza, foi meia vida já. Uma arma pesada. Posso usá-la contra o espectro. Agora eu quero ver! Mano... Malho! Talho! Malho! Malho! barcá GWEN Quem seriously deveatiã também? Eu vou defender ou não больços. Malho! φοoff são minhas, né? Malho! 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 Ela estraga e segura a mão daилась. Tamranha. Ah! Usa rápido! Dissolve! Ateca o palco fraco! Ateca o palco fraco! Ateca o palco fraco! Trabalho! Ateca! Ateca o palco fraco! Tocando uma palco fraco! Ateca o palco fraco! Ateca! Ateca o palco! Ateca! Bicho do caralho, mano. Eloy, ela… Olha, eu juro que eu tô sóbrio, mas acho que eu tô vendo dobrado. Eu explico, mas agora não vai dar. Ela precisa de ajuda. A gente tem que levar ela pra base imediatamente. Tá. Sim. Bom, o que a gente tá esperando? Vocês podem ir na frente. Quero dar outra olhada naquela arma. A gente vai ter um exército de alói. É isso. Vai ter um exército de alói. Se eu conseguir descobrir como ela funciona, talvez os inits deixem de ser tão invencíveis. Pô, eu não peguei as peças do bicho. Pera aí. Melhor ficar prevenida. Caraca, esse pack não dá muito loot, velho. Tá maluco. Deixa eu ir lá agora ver o que aquela arma faz. Alói 16, ó. Vai ter duas… Pelo menos duas alói vai ter, né? Se essa aí não morrer de frio, congelada. É isso aí, ó. Bom, é melhor que nada. Plasma é representado pelo... Preciso levar um fragmento de arma pra Gaia analisar. Se der pra replicá-lo, talvez a gente consiga vencer os inits. Também. Preciso ver como tá o clone. Rarl, cadê a nossa hóspede? Estamos na parte de manutenção, embaixo da sala de controle. Ok. Vamos ver o clone. Vamos ver o clone. O outro clone, porque nós é um clone. Eloy. Ainda bem que você voltou. Cadê o clone, caralho? Ela entrou em pânico depois de acordar e acabou aqui. Eu achei melhor esperar por você. Eu falo com ela. Ah, ela veio ver um clone dela com um capacete de tubarão, velho. Vai ficar bem melhor mesmo. Ah, é... é Beta, não é? Meu nome é Eloy. O que houve? É seu ferimento? Síndrome de abstinência simulacra. Eu... mal entendo. Remoção repentina de dispositivos neurologicamente acoplados. O cérebro, especificamente o cerebelo, sofre um tipo de... queda livre sensorial. As coisas ficam... irreais. Distante. Eu posso ajudar de alguma forma? Você teria um foco sobrando? É primitivo, mas acho que serve. É. Iniciando. Tipo nós quando ficamos sem celular, tá ligado? A mina é viciada. Então... O que? Qual que eles... Ainda podem estar vivos? Eles nem parecem... Como foi que conseguiram? Eu acredito que seja uma combinação de fármacos, tratamentos celulares e implantes tecnológicos. E... e você quer dizer que... Não sou como eles. Eu fui criada... Na volta à Terra. Na nave. Anos estudando numa tela de treinamento. Pra que eu pudesse exercer uma função. Acesso e controle do sistema de terraformação. Por quê? O que os zinites querem com isso? Quando eu descobri que os sistemas de breakdown tinha se disseminado em subcomponentes, achei que eu teria que corrigi-lo. Não acho que seja isso que os zinites queiram. Acredito que pretendam limpar e reiniciar a Terra. Mano, os caras querem reiniciar a Terra, mano. Como assim? Então os zinites querem exterminar a vida na Terra. Foi o que a Gaia concluiu também. Por quê? Matará todos pra assumir o controle? Quando eu os acompanhava nas missões, eu notei a... raiva que tinham com os povos tribais. Não estão interessados na Terra rejuvenescida. Então eu deduzi que a intenção deles seja reiniciar tudo em meios pra transformá-la naquilo que desejarem. Extinção em massa pra conforto próprio? Quem pensa assim? Bom, sem o kernel da Gaia, não sei como vão fazer isso. Então esses são os mesmos membros da Farzinite que viveram na Terra. O que mais sabe sobre eles? Eles eram pessoas extremamente ricas e poderosas na Terra. Eles controlavam praticamente todos os recursos e indústrias. Gerard é o líder. Foi ele que decidiu estabelecer uma base. Os outros, Eric, Judah, Verbena, não gostam da liderança dele, mas acabam obedecendo a tudo o que ele diz. Eric, foi ele que eu enfrentei no centro de Testes Hades. Ele gosta de causar dor. É, eu sei. Você disse que os zinites têm uma base aqui na Terra. Onde fica? Junto à costa. Junto à costa, eu acho. Sempre que saía em uma missão, eu era transportada dentro de um drone espectro, sem qualquer visão do exterior. Mas certa vez eu ouvi uma conversa dos zinites. Estavam considerando erguer um escudo de energia pra repelir a fauna local. Não duvido que haja outras medidas de segurança. Drones espectro, iscas de máquina, é... Deve ser impenetrável. O que tem nessa base? Instalações de pouso e decolagem pra que eles tenham acesso à nave em órbita. E infraestrutura pra coletar materiais e fabricar tudo o que precisem. E tem mais zinites que você não conhece? Ah, não sei dizer. Acho que tem mais deles na base ou até mesmo na nave em órbita. Até onde eu sei, pode ser que haja mais deles pela galáxia. Outros sobreviventes da colônia. Mano. Você disse que nasceu a caminho da Terra. Num ventre artificial, imagino. Os zinites tinham uma câmara exógena a bordo da nave. Uma versão mais avançada daquela onde eu estava. Devem ter usado uma amostra do DNA da Elizabeth. Duvido que a Elizabeth teria dado acesso ao DNA dela. Sabe como conseguiram? O arquivo que eu tinha acesso não tinha essa informação. Então você passou anos estudando numa tela de treinamento. Esse arquivo também fazia parte dela? Só as partes que eu tinha acesso liberado. Aristóteles e Aspasia. Os avatares do arquivo. Designavam módulos de aprendizagem e aferiam o meu progresso. E esses nomes? Eles foram criados como guias virtuais do banco de dados Apollo. Antes do Ted Faro apagá-lo. Os zinites têm uma cópia. Então ainda existe. E você aprendeu com ela? Só coisas consideradas pertinentes à missão. Caso eu solicitasse acesso a algo fora dos parâmetros, meu pedido seria negado. Ter todo esse conhecimento fora de alcance. Deve ter sido frustrante. O que? O que? Ainda não conseguiu, Hefesto? A Gaia ainda tá pensando em como capturá-lo. Ele não se encontra em um único... É claro que não. Você sequer sabia quem os zinites são. Você já devia estar muito mais adiantada. Vir aqui foi um erro. Eles vão me encontrar. Vão encontrar esse lugar e vão me levar de volta. Isso não serviu pra nada. Eles não vão achar a gente. A Gaia usa Minerva pra ocultar a localização. Mas que diferença isso faz? Você tá muito atrasada. Nunca vamos vencê-los. Tudo! Todos! Vão morrer! Hein? Fica calma. Você tá aqui agora, né? Tem algo que possa fazer pra ajudar? Domino bem certas áreas. Considerando todo o seu progresso e o conhecimento que você não tem. Geo-Engenharia, é claro. Ciência Informática, Física, Biologia e Química. Ok. Então, vê se pode ajudar nessa área. Fala com a Gaia. Te vejo mais tarde. Ah, mano. Como é que foi? O ferimento não é grave. Mas acho que ela se arrepende de ter vindo. E talvez eu também. Hum. Eu volto mais tarde e falo com ela. Vejo se descubra alguma coisa. Mano, esse jogo foi muito longe, mano. Preciso levar o fragmento da arma pra Gaia. Mano, o jogo tá indo muito longe. Muito longe, mano. Mano, muito longe. A gente nem fala mais da praga que tá destruindo o mundo, tá ligado? Porque tem uma galera que quer, tipo, destruir o mundo pra pegar o mundo pra eles, mano. Meu Deus. Vamos lá. Finalizar a missão agora com a Gaia. Nossa, velha. Nossa, velha. Seja bem-vinda. Eloy. Temos um novo hóspede? Então agora sabemos a origem da transmissão. É. Eu também recuperei isso. Era parte de uma arma que conseguiu desativar o escudo de uma Zenith, mas deu defeito e explodiu. Se der pra recriar a arma e melhorá-la, talvez a gente tenha uma chance contra o Zenith. Um momento, vou analisar. Pronto. Que merda. Que merda. Quem projetou essa arma sabia como esconder bem os rastros. Silence. Será? Também cheguei a essa conclusão. E ele não vai cooperar com a gente. Bom, não custava tentar. Mas, não é só isso. Os Zeniths tem Lilitha. Além de Artemis e de Apolo. É lamentável. Entretanto, nosso plano original continua o mesmo. As funções subordinadas restantes devem aumentar minha densidade de processamento o bastante para absorver o Efesto. Tá. Um problema de cada vez. Bom, é melhor eu voltar ao trabalho. Desejo sorte na sua busca. Certo. Obrigada, Gai. Então, pelo visto, não vai dar para usar a arma do Silence. E agora tem outro clone da Elizabeth com a gente. Mas não posso deixar isso me distrair. Ainda tenho duas subfunções para achar. A pele está rachando com o frio. É incrível o começo do jogo. Tá bom, velho. Que história boa do cacete, mano. Eu estou muito envolvido, chat. Meu Deus. Meu Deus. Mano, eu estou extremamente envolvido, velho. Extremamente, extremamente. A pele está rachando com o frio. Onde estamos? Mar de areia. Procure um caminho subterrâneo nas ruínas, senhoras e senhores. Isso será feito, chat, na próxima live. É isso mesmo. E no próximo Patflix, né? É, manos. Então é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, link da playlist no topo da descrição. Deixe o seu like, um comentário da mesma maneira. E se inscreva. Esse é o último Patflix que deve rolar aqui no canal. Então eu estou muito feliz que você desse jogo incrível. Eu estou, mano, pirando. Enfim. Vai para o próximo vídeo ainda hoje, se tudo der certo. Tá bom? Beijo e a nós. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.